Música Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim resenhar pra vocês uma base que está sendo o sucesso do momento Todas as blogueiras estão comentando, estão falando Que é a base mate da Tracta A Tracta resolveu lançar uma base de cobertura alta, efeito mate Que promete ser oil free, ter vitamina E, alta cobertura e de secagem rápida É a segunda vez que eu venho gravar esse vídeo pra vocês Porque da primeira vez eu gravei e eu tava tentando fazer um estilo meio que ao vivo, sabe? Só que infelizmente eu sou desprovida de iluminação artificial Deve dar a luz natural do dia pra fazer E acabou ficando a noite e eu não consegui gravar e ficar em bom estado pra vocês Por isso hoje eu vou gravar pra vocês aqui E vou falar as minhas considerações Com base no que eu venho testando há mais ou menos umas duas semanas, ok? Antes de você continuar assistindo esse vídeo Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo que tem aqui E clica no gostei se você tiver gostado Se você quer saber o que eu achei dessa base da Tracta É só continuar assistindo Vamos começar falando pela embalagem É uma embalagem bem simples É em bisnaga O plástico dela é fosco É até gostoso ao toque O bico dosado não é pump, não é nada É comum do que a gente costuma ver mesmo É bom que não desperdiça o produto E não vaza também Ela contém 30ml Como toda a base E é bem fácil de carregar no necessaire, né? A base promete Ser de efeito mate Oil free Tem vitamina E É alta cobertura E a secagem rápida E eu vou fazer o seguinte Eu vou aplicar a metade do meu rosto com as mãos Pra vocês verem E a outra metade eu aplico depois com um pincel Gente, a textura dela é bem grossinha Ela não escorre, não cai Ela é bem cremosinha mesmo Não chega sem mousse, mas é quase mousse Ela é bem grossinha Não tem cheiro É assim, ela é levemente perfumada Nada que me incomode Ou coisa parecida Que eu vou começar a aplicar Do centro Pra as extremidades E vale falar também, gente Que essa cor ficou bem escura pra mim Minha cor é a 04 Só que a 03 e a 02 eram rosadas E meu sobretudo é amarelado Então eu não quis contar Olha O que que eu sinto Ao aplicá-la Ela é bem grossa E não Não é aquela base assim Que espalha Que tipo assim Uma gotinha dela Espalha super bem Sabe? Você tem que usar uma quantidade Um pouco maior Pra você conseguir Uma cobertura Legal Conseguir espalhar pelo rosto todo Ela Contém um toque bem gostosinho Não é aquela base que repuxa Sabe? Que é Difícil de aplicar E lembrar também Que é uma base que você tem que Espalhar ela com certo cuidado Porque senão ela dá uma manchada Acho que é devido a esse toque mais Esse toque não Essa textura mais grossa dela Tá tudo focadinho Tá parecido Olha Pra vocês terem uma ideia Do quão cobre essa base Gente Ela tem cobertura realmente Muito alta Esse é É uma promessa que ela cumpre Como vocês podem ver É As minhas olheiras Sumiram por completo Toda a vermelhidão Toda a vermelhidão Manchinha Espinha Tudo Foi embora Com ela Ela é realmente De uma cobertura muito alta Ela ainda não secou Totalmente no meu rosto Tá Ela tá um pouco úmida ainda Um pouco Pegajosa ainda E esse é um toque característico dela Ela tem realmente Esse toque mais pegajoso Mas é só no início Depois isso some Quanto a marcar a linha de expressão Porque toda base mais grossa Tende a marcar as linhas Como eu ainda não tenho muita linha de expressão Eu não posso afirmar pra vocês Que ela marca Mas ela realmente Ela tende a dar uma marcadinha Por exemplo Aqui eu tenho umas dobrinhas Se eu não passar a pó Ela acumula Porque ela é mais grossa E tende a acumular Mas fora isso Ela é bem Power Assim Bem porreta Vocês podem ver Que ela cobriu praticamente tudo O que que eu achei Sem primer Ela dá uma dilatadinha Nos poras De leve Coisa assim Realmente bem de leve Com primer Isso não acontece Sem primer Ela também não dura Tanto quanto eu gostaria Ela dura no meu rosto Umas duas Quase três horas Boa Que eu que tenho a pele oleosa Com primer Ela dura De três a quatro horas É Eu acho que ela poderia durar um pouco mais Apesar dela ter a cobertura bem grossa E esse ser um dos fatores Que não deixa ela durar mais Se ela fosse um pouquinho mais É Maleável Eu acho que ela duraria um pouco mais No meu rosto Rapidinho Ela Agora Ela já tá secando Você não sente Nada Te incomodando Ela é uma base Confortável E olha Se não passar pó Ela acumula Já começou a acumular Aqui no meu olho Então é Tem que passar pó Mesmo Ela ser uma base De efeito mate Ela necessita de pó Para dar aquela Assentada No rosto Eu vou passar Do outro lado Com o pincel Para vocês terem uma ideia Se fica mais ou menos Coberto Porque o pincel Tende a dar uma cobertura maior E Quando eu voltar A gente vai fazer teste De transferência Pode deixar correr Que eu vou Tá focado Vou falar um negócio aqui Tá Mas eu espero que eu tô falando Gente Vale lembrar também Uma coisa que eu acabei de lembrar Ela dá uma Bom oxidada Como vocês podem ver Agora eu tô aplicando ela Ela tá bem mais clara Do que o outro lado Vocês conseguem perceber isso? Dá pra ver no vídeo? Não Eu não sei aí no vídeo Se dá pra ver Mas pessoalmente Ela Tá bem mais clara Do que aqui Que ela já secou Eu vou ter que colocar Mais um pouquinho Aqui na minha mão Porque não deu pra aplicar No rosto todo Com aquela quantidade Que eu tinha colocado É um Uma característica Dessa base É que ela não rende Com o pincel Eu acho que A pele Ela fica mais Polida Digamos assim O pincel Dá um Os movimentos Que você faça Com o pincel Deixa a base Mais Mais bonita A olho Sabe Ela é uma base Visível O que eu digo Com visível É o seguinte É uma base Que você consegue Ver que a pessoa Tá maquiada Você usando ela É uma base Que eu usaria Só pra noite Pra mim Não tem condição nenhuma De usar ela pro dia Porque ela é bem pesada Ela você consegue Ver que você tá de base Ela cobre realmente Tudo Ela realmente É mate Eu acho que Por conta da vitamina Ela não repuxa Ela não fica Com aquela base Desconfortável Você consegue Se sentir confortável Com ela Ao longo do dia A única coisa Que eu não gostei Muito Dela Mas que isso Não me incomoda É que ela não é uma base Que rende E ela poderia Durar mais Quanto a secagem rápida Eu achei realmente Que ela seca rápida Mas não é aquela coisa Extraordinária Não O rosto fica Bem chapado Porque ela Não deixa Nenhuma luminosidade Agora a gente vai fazer Um teste de transferência Com o papelzinho Eu vou colocar aqui E vamos ver Se ela transfere Transfere sim Gente Olha Como vocês podem ver Ela transfere sim Não exatamente Uma leve transferência Na minha opinião Uma boa Transferência Tá Eu acho que Isso se deve mais A A textura da base Ser muito grossa Ela transfere facilmente E isso é um ponto Que Eu já esqueci De falar com vocês Não importa Assim com quase nada De base Não importa Com Embalagem Não importa Com duração Pra mim Se ela durar 4 horas Ok Se ela durar 2 Ok também É o que a base Consegue me proporcionar Agora coisas que eu não tolero Base que dilata poros E base que transfere E essa base Se você não selá-la com pó Gente Ela transfere demais A ponto de você abraçar Alguém já quer ir embora Mesmo com pó Assim Ela dura lá As suas 3 horas Pronto acabou Ela já começa a transferir Às vezes quando eu tô Conversando com alguém Outro dia mesmo Quando na primeira vez Que eu tava tentando Gravar resenha Meu pai chegou pra mim E fez assim Na minha bochecha Ele saiu com a mão Carimbada Então assim Acho que eles podiam Melhorar Essa questão da fixação Da base Bom gente No geral É uma base Que vale o preço Eu comprei ela Por R$33,10 Numa lojinha Que vem de Tracta Perto da minha casa Mas eu sei que no site Ela tá R$27 E alguns quebradinhos É uma base Que vale sim o preço Ela é de cobertura alta Excelente pra fotografia Porque ela fotografa Muito bem Ela grava Sabe Ela sai bonita Nas fotos Nos vídeos Vale a pena Você ter uma base Dessa pra você Ir pra um evento Um casamento Noivas Madrinhas Vão se beneficiar Muito com essa base Diante do custo-benefício Eu acho assim Que é uma base Muito boa E que vale a pena Você ter em casa Agora Se você não gosta De pele carregada Se você não gosta De parecer maquiada Ou tem pele madura E não quer que marque A sua expressão Essa não é uma base Para você Não é que ela é ruim Ela não é uma base Para o que você precisa No geral Eu gostei muito A papel tá aqui No geral Eu gostei muito Da base Eu acho que vale o investimento Fica a critério De você saber Das suas dificuldades E o que você mais Precisa Tá joia? Bom pessoal Então é isso Pro vídeo de hoje Vamos despedir de vocês Com essa cara pálida Aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Da resenha Da nossa base Dessa base Eu queria muito Trazer ela A resenha dela Pra vocês Porque eu acho Que é uma base Com custo-benefício Muito bom Vai ser a primeira De muitas Se Deus quiser Vou fazer resenha De várias coisas Pra vocês E se você tiver Algum produto Que você Queira saber um pouco Mais sobre ele Nunca comprou Queira saber a minha opinião Deixa aqui nos comentários Porque eu trago pra vocês Tá joia? Um super beijo E até os próximos vídeos